Oh meu amigo Milton Lopes, canta essa moda apaixonada comigo Que prazer cantar com você meu amigo Lavine Oh paixão O silêncio me perturba e me leva até você Vejo até estar contente, tá na cara dá pra ver Você é meu talismã, um pedacinho de mim Sem você na minha vida, vou a ponto de morrer Tenho mil razões pra te deixar, não consigo Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Não consigo te deixar Vou até enlouquecer E se um dia me deixar Pessoa até morrer Que bom estar com você meu amigo Milton Lopes Tamo junto parceiro, é nóis Tenho mil razões pra te deixar Tenho mil razões pra te deixar Se um dia me deixar Peçoa até morrer Não consigo te deixar Ah, 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 vou até enlouquecer E se um dia me deixar, ah, ah, penso até em morrer Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Madrugada fria Tristeza em meu olhar E mais uma vez Te implorei pra voltar Você não voltou Pra me amar Pra uma bagunçada que você deixou Na última noite em que a gente se amou Se não me quer mais Devolva a paz Que você levou Se não me quer mais Devolva a paz Que você levou Perdi de jogado Largando na rua Bebendo e fumando Essa culpa é sua Essa culpa é sua Entre um gole e outro O papel era você A noite se foi Eu vi um sol nascer Se você não voltar Minha casa é o par Vou de novo beber Tenho honra de chamar Pra cantar comigo Meu grande amigo Ray Douglas O cara mais apaixonado do Brasil Deixa comigo Milton Lopes Oi Cama bagunçada que você deixou Da última noite em que a gente se amou Se não me quer mais Devolva a paz Que você levou Se não me quer mais Devolva a paz Que você levou Perdido Jogado Largado Na rua Bebendo e fumando Essa culpa é sua Essa culpa é sua Entre um gole e outro O papel era você A noite se foi Eu vi um sol nascer Se você não voltar Minha casa é o par Vou de novo beber Perdi de jogado Largado na rua Bebendo e fumando Essa culpa é sua Essa culpa é sua Entre um gole e outro O papel era você A noite se foi Eu vi um sol nascer Se você não voltar Minha casa é o par Vou de novo beber Se você não voltar Minha casa é o par Vou de novo beber Se você não voltar Se você não voltar Minha casa é o par Vou de novo beber Minha casa é o par 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 Você tinha tudo em suas mãos E não me deu valor Falei que ia embora Não vou de novo De tudo pra me agradar Mas meu coração me diz Não dá Cansei, não volto pra você pra fazer suas vontades Paguei o preço e quero minha liberdade Deixa você sentir saudade Do seu ex que te amou de verdade E pra cantar comigo, meu parceiro Marquinhos Bahia Deixa comigo, Milton Lopes Oh, paixão Eu sei se arrependeu da besteira que fez E eu curtindo a vida solteira outra vez Tô nem aí pra você Eu sei que chora arrependida querendo voltar Tá fazendo de tudo pra me agradar Mas meu coração me diz, me diz Não dá Cansei, não volto pra você pra fazer suas vontades Paguei o preço e quero minha liberdade Deixa você sentir saudade Antes do seu ex Eu sei que chora arrependida querendo voltar Tá fazendo de tudo pra gastar Tá fazendo de tudo pra me agradar Tá fazendo de tudo pra me agradar Mas meu coração me diz, não dá Cansei, não volto pra você pra fazer suas vontades Paguei o preço e quero minha liberdade Deixa você sentir saudades do seu ex Que te amam de verdade Que te amam de verdade Que te amam de verdade Leandro Ávila No Boteco da Sofrência Aguenta o coração! Fala que não foi só uma noite Fala que é loucura me esqueceria Fala que é demais essa saudade Fala que esse amor te faz viver Para de mentir eu sou o cara E viveu a sua história com você aqui Pare se quiser me perguntar Traga as flores desse amor Que um dia eu plantei Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixa Pode ser um sinal Vamos tentar Vamos tentar E se tudo der certo Depois Te amo outra vez Para de mentir Para de mentir eu sou o cara Que viveu a sua história com você aqui Para de mentir Pare se quiser me perguntar Vamos tentar Vamos tentar os cem anos Talvez E se tudo der certo E se tudo der certo Te amo outra vez Outra vez Outra vez Te amo outra vez Sou vaquero sim Não fujo da raia Amanheço na zoeira Com rabo de saia O meu vício é farra Vaquejado é profissão Essa vida que levo Eu não deixo não E o que mara O vaqueiro Te amo outra vez Essa é a vida que levo Não troco por nada Vaquejada E cavalgada E festa de pião O uísque mulherada A farra a noite inteira E minha moda Bivocando em todo o paredão Peguei o meu cavalo E fui pra vaquejada E logo fui assediado Pela mulherada Meu cavalo é machado Vale mais de um milhão Quando eu chego o povo Fala chegou o patrão Sou vaqueiro sim E não fujo da raia Amanheço na zoeira Com rabo de saia O meu vício é farra Vaquejado é profissão Essa vida que levo Eu não deixo não Sou vaqueiro sim E não fujo da raia Amanheço na zoeira Com rabo de saia O meu vício é farra Vaquejado é profissão Essa vida que levo Eu não deixo não E pra cantar comigo Meu parceiro Milton Lopes Segura o vaqueirinho de luxo Essa moda é show papai Essa vida que levo Eu não troco por nada Vaquejada, cavalgada, festa de pião O risco e mulherada Farra a noite inteira E minha moda Pipocando em todo o paredão Peguei o meu cavalo E fui pra vaquejada Lá do fui assediado Pela mulherada Meu cavalo é machador Vale mais de um milhão Onde chega o povo Fala chegou o patrão Sou vaqueiro sim E não fujo da raia Amanheço na zoeira Com rabo de saia O meu vício é farra Vaquejado é profissão Essa vida que levo Eu não deixo não Sou vaqueiro sim E não fujo da raia Amanheço na zoeira Com rabo de saia O meu vício é farra Vaquejado é profissão Essa vida que levo Eu não deixo não Valeu, irmão, câmara O vaqueiro e o bicho Na Bahia É show, papai Olha eu de novo Com a cara de ressaca Vivo de bar em bar Bebendo por ela E essa dor não passa Olha eu de novo Conversando com a lua Até fiz serenata E por essa ingrata Eu vou dormir na rua Se eu dormir na rua Essa culpa é sua De não querer voltar Amar é meu defeito E essa dor no peito Vai me arrebentar Se eu beber de novo E ficar de fogo E ficar de fogo Tente me entender Repete esta canção Que me lembra Ela e deixa eu sofrer Aô, meu parceiro Aô, meu parceiro Milton Lopes Traz uma caçaça E o cara Ganhar de frango E nem sei eu sofrer Aô, meu amigo Castilho e talismã Pois traz essa marofada E vão beber Junto, companheiro Olha eu de novo Com a cara de ressaca Vivo de bar em bar Bebendo por ela E essa dor não passa Olha eu de novo Conversando com a lua Até fiz serenata E por essa ingrata Eu já dormi na rua Se eu dormir na rua Essa culpa é sua De não querer voltar De amar é meu defeito Essa dor no peito Vai me arrebentar Se eu beber de novo E ficar de fogo Tente me entender Repete esta canção Que me lembra Ela e deixa eu sofrer Repete esta canção Que me lembra Ela e deixa eu sofrer Repete esta canção Que me lembra Ela e deixa eu sofrer Ficou em mim Ficou em mim O gosto do seu beijo E não sai E não sai O mais que eu procuro Esquecer Cada vez te amo Aquela noite de amor A gente se amou A gente se amou A gente se amou A chuva caindo Lá fora Você se amou Você se entregando Você se entregando Pra mim Aquela noite de amor Como é que eu posso esquecer Se o tempo voltasse atrás Te pediria uma chance a mais Pra amar você Cantem comigo Cantem comigo Meus amigos Ed Brito e Samuel Ô meu amigo Milton Lopes Pra nós é um prazer Ô foda apaixonada Se embora Se tento desvendar Os seus mistérios Me sinto ainda preso Em suas mãos Não sei por que Que eu fui me apaixonar Eu sinto que não sou mais Dono do seu coração Aquela noite de amor A gente se amou A gente se amou Sim A chuva caindo Lá fora Você se entregando Pra mim Aquela noite de amor Como é que eu posso esquecer Se o tempo voltasse atrás Te pediria uma chance a mais Pra amar você Pra amar você Pra amar você Oh, meu amigo Milton Lopes Eu tô chonado demais, rapaz Tô sofrendo igual um passarinho na mão de criança Me dá um conselo, pelo amor de Deus, companheiro Amigo, ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos têm direito De um dia errar Pare e pense direito Pra não se arrepender Se ela está te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Amigo da missa, você não sabe nem o preço Por essa mulher eu já paguei o preço Foi caro demais no meu coração Toda vez que ela volta é sempre a mesma história Me diz que é pra sempre e depois vai embora Não quero outra vez curtir solidão É pois quem fica só eu É pois quem fica só eu Por ela sofrendo É pois quem fica só eu Nos botecos por ela bebendo É pois quem fica só eu É pois quem fica só eu Nos boteco por ela Bebendo Amigo da missa, você não sabe nem o preço Por essa mulher eu já paguei o preço Foi caro demais no meu coração Foi caro demais no meu coração Por ela bebendo É pois quem fica só eu É pois quem fica só eu Depois quem fica só eu É por ela sofrendo É pois quem fica só eu Ela é a top A mais gata do pedaço Onde chega é um regaço Ai meu Deus que avião Que lindas curvas Tem setenta de cintura Tá me levando a loucura Ela é pura tentação Quando ela chega na balada Manda ver Os caras ficam babando Quando começa a mexer Tô decidido Vou pra cima por pressão Hoje eu levo ela comigo Pra dançar no meu colchão Eu vou pegar você Eu vou pegar você Vou te pegar de jeito E não vai me esquecer Eu vou pegar você Eu vou botar pressão Eu te garanto Todo dia da semana Vai dançar no meu colchão Eu vou pegar você Eu vou pegar você Vou te pegar de jeito E não vai me esquecer Eu vou pegar você Eu vou botar pressão Eu te garanto Todo dia da semana Vai dançar no meu colchão E pra cantar comigo Chega pra cá Minha amiga Leandro Leão Hamilton Lopes Quando é pra botar pressão É com a gente mesmo Ele é o top O mais gato do pedaço Onde chega é um regaço Ai meu Deus Que avião Corpo sarado Um e oitenta de altura Tá me levando a loucura Ele é pura tentação Quando ele chega na balada Manda ver Deixa a mulherada louca Quando começa a mexer Tô decidida Vou pra cima Por pressão Hoje levo ele comigo Pra dançar no meu colchão Eu vou pegar você Eu vou pegar você Vou te pegar de jeito E não vai me esquecer Eu vou pegar você Eu vou botar pressão Eu te garanto Todo dia da semana Vai dançar no meu colchão Eu vou pegar você Eu vou pegar você Vou te pegar de jeito E não vai me esquecer Eu vou pegar você Eu vou botar pressão Eu te garanto Todo dia da semana Vai dançar no meu colchão Eu vou pegar você, eu vou pegar você Vou te pegar de jeito e não vai me esquecer Eu vou pegar você, eu vou botar pressão Eu te garanto, todo dia da semana Vai dançar no meu colchão Demais! Já não sei o que fazer Tô com raiva da vida Porque fui me apaixonar Por essa mulher bandida Estou sem direção Magoado eu e meu coração O amor da minha vida Me fez uma traição Ela me enfeitiçou E eu acreditando Que era só amor E ela me enganando Sai da minha vida Vai viver bem longe Cansei de sofrer Tô na mesa de um bar Vou encher a cara pra te esquecer Sai da minha vida Vai viver bem longe Cansei de sofrer Tô na mesa de um bar Vou encher a cara pra te esquecer E pra cantar comigo Vou chamar ele Chega mais Milton Lopes Alô meu amigo Alan Costa Traga um litro de cachaça E um carcanhar de frango E vamos beber até curador Dessa paixão Companheiro Já não sei o que fazer Tô com raiva da vida Porque fui me apaixonar Por essa mulher bandida Estou sem direção Magoado eu e meu coração O amor da minha vida Me fez uma traição Ela me enfeitiçou E eu acreditando Que era só amor E ela me enganando Sai da minha vida Vai viver bem longe Cansei de sofrer Tô na mesa de um bar Vou encher a cara pra te esquecer Sai da minha vida Vai viver bem longe Cansei de sofrer Tô na mesa de um bar Vou encher a cara pra te esquecer Sai da minha vida Vai viver bem longe Cansei de sofrer Tô na mesa de um bar Vou encher a cara pra te esquecer Sai da minha vida Sai da minha vida Vai viver bem longe Cansei de sofrer Tô na mesa de um bar Vou encher a minha vida Vou encher a cara pra te esquecer Valeu Milton Lopes Sucesso moral Oh meu parceiro Alan Costa Foi um prazer imenso cantar com você Meu companheiro Tamo junto e misturado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti